Desta visita eu espero o reforço das relações de amizade e de cooperação econômica entre os dois países, entre Angola e Portugal. E a que estado é que acha que estão as relações nesta altura, na medida em que por vezes vão aparecendo assim uns irritantes, como se gosta de comentar? As relações estão boas, eu acredito que nunca estiveram tão bem quanto agora. Nunca estiveram tão bem? Não, nunca estiveram tão bem, estão muito boas e precisamos é de aumentar o investimento português em Angola e ali onde for possível o investimento angolano em Portugal. Inverter a tendência, é isso? Sim, com certeza. Porque o investimento português tem baixado? Não, não tem baixado, mas nós não estamos ainda satisfeitos, pensamos que ainda há muito espaço para crescer, portanto, pode haver muito mais do que aquilo que Angola tem recebido. Mas acha que de alguma maneira Portugal deixou de olhar para Angola como uma prioridade da sua política externa ou terá que ver apenas com vicissitudes econômicas do momento? Eu penso que é da própria capacidade do empresariado português em aumentar a sua presença aqui, porque o interesse nunca deixou de existir. O interesse sempre foi grande e pronto, com relação ao setor privado nós nunca podemos dizer o que é que ele deve fazer. Cada um corre o risco à medida das suas capacidades, portanto, nós estabelecemos políticas de atração do investimento estrangeiro, privado estrangeiro e depois cada um investe onde quiser, quando quiser, quanto quiser, assumindo o risco. Então, vamos lá.